Por que é que eu continuo? Por que é que eu não saio do Botafogo? Deve ter uma dessas perguntas aí. O ano passado, em 2019... Você já vai responder essa pergunta? Já vou responder porque eu estou com medo de vocês não perguntarem. Então, em abril do ano passado, completou-se o meu segundo mandato. Como houve uma mudança estatutária, eu podia ter o meu mandato prorrogado até novembro do ano passado. Eu não quis. E como eu acumulava, e eu acho que tem que ser assim, o cargo de presidente do Conselho, presidente do Botafogo e presidente do Botafogo S.A. Eu entreguei uma carta ao Conselho de Administração no dia 2 de julho, porque também não houve reunião nesse período, em que eu colocava o meu cargo à disposição para que o Conselho de Administração pudesse indicar quem eles quisessem. Aliás, eles já podem fazer isso. Se o Conselho de Administração chegar no dia 17 agora e falar assim, ó, vamos trocar toda a diretoria do Conselho do Botafogo S.A. Vamos tirar o Gersin, vamos tirar o Léo Franco. Pode fazer. Isso é uma atribuição do Conselho de Administração. O Virgílio, Luiz Pereira, Zé Rita e o Festus. Então, eu entreguei essa carta, né, para dizer, olha, para dizer que eles achassem que eu não queria sair do Botafogo S.A. Eu entreguei essa carta, protocolei, houve a reunião do Conselho de Administração, tem uma ata, tem uma ata registrada em cartório, né, em que o Conselho de Administração, por unanimidade, unanimidade, significa que Rogério Bariza, Miguel Mauade, Armando Luiz Pereira, Adalberto, Gustavo, Luiz, votaram pela que eu não saísse e que fosse contratado um CEO para o meu lugar, que teriam 180 dias para que o Botafogo FC indicasse um CEO para que me substituísse.